Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. O Botafogo hoje começou com o Chay Jornaldo por dentro, depois você viu o teu Diego Gonçalves por ali e por fim colocou o Matheus Feisio. O clube ainda vai ao mercado para buscar algum jogador para essa posição e como estão treinando o Cezinha e até mesmo o Juninho do Sub-20 entre os profissionais. Eles podem atuar na Série B do Campeonato Brasileiro ainda? Obrigado. Não, claro que esses atletas podem de alguma forma participar, são jogadores do clube, a gente está com maior atenção. A gente fez algumas opções em cima daquilo que a gente estava vivenciando. Então, acima de tudo, internamente, nas nossas conversas, a gente tinha muita preocupação com esse jogo. Além da qualidade do adversário, a questão da gente fazer o terceiro jogo em seis dias apenas. Então, a gente esteve lá em Ponta Grossa, num jogo muito difícil, muita chuva, campo pesado, voltamos, jogamos contra o Brasil, outro jogo extremamente complicado. E a gente veio aqui contra o Guarani praticamente sem treinar o grupo que jogou. A gente só pensou em recuperar. Então, eu particularmente tinha muita dúvida de como é que seria o nosso desempenho em cima de todo o desgaste. Acho que, tecnicamente, a gente não fez um jogo tão qualificado como a gente pode fazer. Mas muito em virtude dessa sequência, que é uma sequência extremamente difícil. Três jogos em seis dias, segundo dois fora de casa. E é claro que sempre isso pesa um pouquinho na hora desses conflitos. Edson, boa noite, Thiago Franklin, do Canal 10. O Botafogo hoje, na sua opinião, tem um em que para não conseguir a vitória em cima do Guarani? Durante boa parte da segunda etapa, você reclamava que o time não circulava a bola ofensivamente. Faltou o que, na sua opinião, para o Botafogo voltar ao Rio de Janeiro com os três pontos? Um abraço. Um abraço. Eu acho que a gente teve algumas boas oportunidades em termos de construção de algumas situações de transição ou mesmo de construção ofensiva. Eu acho que a gente tomou algumas decisões equivocadas, acabamos forçando o jogo muito por dentro. Eu acho que esse penúltimo passe, não foi nem o último, mas o penúltimo passe a gente acabou se equivocando muito, mas faz parte. A gente sabia da dificuldade do jogo, é uma briga direta aí. Como eu falei, eu acho que tem uma ansiedade que é natural de que a gente possa rapidamente entrar nesse G4, mas eu sei muito bem que a gente vai ter jogos extremamente difíceis, a gente não vai conseguir vencer todos os jogos. É importante que a gente também leve um ponto para casa, jogando contra uma grande equipe. Então, é ter tranquilidade para a gente poder, já no domingo, buscar mais um resultado positivo. Boa noite, Anderson. Daniel, o nome é Faltou com você. O meu questionamento é sobre o rendimento da equipe no campeonato como visitante. Até que ponto isso te preocupa? Qual é o planejamento do Botafogo para o segundo turno, para melhorar o aspecto do clube quando joga fora de casa? O mandante, o Botafogo tem a melhor campanha, mas no visitante, o Botafogo só fica à frente e a equipe que estão brigando na parte de baixo da tabela, na zona do rebaixamento nesse momento. Obrigado. Eu acho que a gente conversou muito sobre isso. Comigo agora são três jogos, nós fizemos quatro pontos. É claro que a gente tinha a expectativa de poder fazer mais fora de casa, mas a gente tem um jogo extremamente difícil, isso como eu falei com vocês, uma sequência muito curta, então assim, de seis dias, a gente fazer os três jogos, e com duas viagens, tudo isso não serve de desculpa, não estou dando desculpa aqui, mas cria-se maiores dificuldades. Hoje, por exemplo, a gente percebeu que os atletas tiveram realmente que tirar força para poder competir, disputar, correr, e nesse sentido eu estou muito orgulhoso deles, eles deram uma prova de superação, porque eu tinha muitas dúvidas se eles conseguiriam mesmo manter o nível de competitividade como a gente tem demonstrado durante todo esse período. Boa noite, Anderson, Sérgio Santana do Lanço. O Batafogo, mais uma vez, mostrou dificuldade de criar jogadas, trocar passos ali no miolo do campo ofensivo, por conta de um jogo irregular do Xai, de um jogo ruim do Xai. Você acredita que o time seja dependente de boas atuações do Camisa 14? E, se sim, como solucionar esse problema? Obrigado. Eu acho que a gente já deu uma demonstração durante esse período de que a gente conseguiu vitórias importantes. Vale lembrar que a nossa vitória fora de casa, contra confiança, o Xai não participou, então a gente não criou nenhum tipo de dependência com nenhum atleta. É claro que são jogadores importantes, você quer contar com todos eles, mas eu tenho essa coisa de ficar lamentando as ausências, né? Eu gosto de enaltecer acima de tudo, de tudo é quem entra, são as presenças, né? Então, a gente tem que buscar alternativas. O jogador, é claro que ele não vai desenvolver sempre o seu melhor jogo. Às vezes, por um motivo ou outro, ele pode não fazer tecnicamente um jogo tão bom, mas a gente tem que criar outros recursos para isso. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente não fez um bom jogo tecnicamente. Se a gente está um pouco melhor tecnicamente, a gente tinha criado mais situações, porque a equipe do Guarani, em determinado momento, se jogou muito para frente e a gente sabia que, se a gente selecionasse melhor essas transições, a gente poderia criar situações melhores. Boa noite, Anderson. Emanuel Ribeiro, do GE.globo. O Botafogo vem mostrando uma consistência defensiva desde a sua chegada, mas hoje, num segundo gol que sofre com você, mais uma vez, em uma bola pelo alto. Essa jogada aérea te preocupa ou o que você pensa para resolver essa questão? Obrigada, boa noite. Se levarmos em consideração que foi o nosso sétimo jogo, que a gente tomou o segundo gol, e tem mérito do outro lado também, gente. São várias cruzamentos na área. A gente consegue filtrar muito. Eu acho que é uma coisa muito importante. Hoje, nós tivemos uma bola parada também, duas bolas paradas, em que o Guarani teve chance. A gente sempre pensa em ajustar um pouquinho, controlar. Mas tem mérito do outro lado também. Eles fizeram uma inversão de jogo, nós conseguimos diminuir rapidamente o cruzamento. Isso facilitou muito para quem foi cruzar. Teve muita liberdade para esse aspecto. E o Meire que entrou num espaço que foi criado ali e foi muito feliz no cabeceio. Não é um jogador até com grande estatura, mas ele ocupou muito bem o espaço. Existe mérito também deles. Mas a gente tem dado, acima de tudo, boa consistência no sistema defensivo. Boa noite, Anderson, Julia Camacho, do Bataprete. Na partida de hoje, você colocou o barretolado do Luiz Oiyama para começar o jogo de forma titular, ao invés do Pedro Castro, que vinha sendo titular nos outros jogos. Queria saber qual foi o critério para poder fazer essa mudança e também se ainda considera uma vaga em aberto ali no meio de campo. Eu acho que os três atletas são atletas muito qualificados. A gente ainda tem outros atletas que podem fazer essa função, como Romil, Ricardinho, Kaique, o próprio Rickson. Eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém. O Frizo. Então, assim, nós temos boas opções ali. Os três têm jogado mais. No jogo de hoje, como o Pedro vinha de uma sequência grande, a gente escolheu esses dois atletas, o Barreto e o Oiyama. Então, assim, eu acho que é uma competição bem interessante no setor. E, além desses três, a gente tem outros atletas com características um pouco diferentes, mas de muita qualidade. Então, é um setor que a gente está muito bem servido. E, claro, que essa disputa, não só no meio de campo, mas em qualquer outra função, vai estar sempre aberta.